Boa tarde pessoal, vocês que acompanham aí o canal da RR Music, quem tá falando aqui é o Rodrigo Hoje eu tô falando de um equipamento que apareceu aqui pra gente numa troca E que eu particularmente nunca tinha tocado, todos os demos que eu vi desse equipamento na internet são muito ruins Eu confesso que quando eu peguei esse produto aqui na mão eu falei, poxa vida né, tá bom, vamos fazer negócio Porque era um camarada meu, uma pessoa muito bacana, eu falei, tá bom, vamos fazer uma troca Ele pegou uns pedais nossos aqui da RR e deixou essa pedaleirinha aqui na troca, né De começo, como eu disse, eu fiquei um pouco desconfiado, os reviews que eu já vi dessa análise, elas não são muito positivos, né Todos falando de um equipamento muito digital e muito, enfim, sem muita alma, né, vamos dizer assim Que é o contrário das coisas que a gente gosta de ter aqui com a gente, a gente trabalha muito mais com coisa vintage e tal Mas eu resolvi dar uma chance pra esse cara aqui e ver qual que era dele, né E pra minha surpresa, essa chance se mostrou muito bacana, porque ele surpreendeu de maneira positiva pra mim com a qualidade do som Eu realmente não esperava que ele tivesse uma qualidade excepcional, né Mas também, sim, eu esperava muito menos do que ele tá apresentando pra mim Então assim, ele é um equipamento bom de entrada, né Eu diria que assim, com o que eu comparo esse cara aqui? Se você pegar, por exemplo, o que que tem hoje no mercado? Zoom da linha 505, né, era o concorrente dele na época Zoom 505, depois o Zoom G1, né Essas coisas todas eram concorrentes desse cara aqui na época que ele foi lançado Então não dá pra gente comparar hoje com uma pedaleira moderna, mas Cara, pra época, acho que ele faz muito bem o sentido Sim, faz muito sentido, tá Vamos ver o que som que ele faz aqui, então Vou mostrar alguns patches que eu criei Criei assim, rapidamente, tá O A0 tá bypass, né Ele tem aqui a função de afinador Igualzinho da G1, da 505 e tal 505 não, porque 505 era só LED, né Mas a partir do modelo G1, não dos G1 novos, né O G1 primeirão lá Era esse mesmo, mesma apresentação, né Então pra girar aqui o guitarracha até ele chegar no Aí, afino Certo? Então é isso, vamos lá, fazer um somzinho aqui A Alices é famosa pelos equipamentos de estúdio, né Eles não são famosos pelos equipamentos pra guitarra, isso é um fato Então eu esperava, de fato, que assim Delays, reverbs, colos, flanches, essas coisas Fossem muito bons e, cara, não desapontou Tá, é realmente bacana É realmente bacana Tá, é realmente bacana Amém. Bacaninho, o som limpo dela é realmente bacana, tá? Aí fiz algumas das coisas aqui, por exemplo. Vamos acelerar um pouquinho o delay. Amém. Surpreende, né? Amém. 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 então você tem um bom range de variações para você poder fazer ela tem uma coisa que é interessante, ela tem três sessões de efeitos você tem fx1, fx2, fx3 e o que a Alice chamou de DigiFX que para mim não dá para usar para absolutamente nada ele faz uma simulação de como se estivesse reduzindo a resolução da amostragem digital eu vou até mostrar porque o som é escroto o som é bem escrotinho então eu não faço ideia de porque quem coloca isso no equipamento desse nível mas enfim, vamos lá esse é o som que a gente estava tocando vou ligar aqui esse decimate se você estiver fazendo a música, não sei o que, o som do R2-D2 eu acho que até funciona para alguma coisa mas para mim é bobagem e o outro efeito que é o beat reduce vamos ver basicamente para mim isso aqui é como inserir chiado no som eu não vejo como a gente possa usar isso de alguma maneira útil mas isso sou eu, de repente você enxerga uma música que você precisa de uma coisa desse tipo Alice pensou, eu não pensei, mas quem sabe, uns dias você pensa e ele limpa bem esse pé está com um pouco de reverb demais mas e aí Amém. Eu particularmente gostei, gente. Não sei o que vocês acham, deixem aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Essa é a Guitar FX. É um dos efeitos mais esquisitos e diferentes que eu já toquei, né? Gostei. Achei que podia ser muito pior. Me surpreendeu muito positivamente, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.